O Instituto de Letras hoje é uma das maiores unidades do campus Maracanã da UERJ, com cerca de 200 professores e 1.500 a 2.000 alunos. As atividades são divididas nas formações de cursos de graduação, especialização e pós-graduação. Falando especificamente da graduação, o objetivo do Instituto de Letras é formar bachareis e licenciados em letras. A licenciatura visa a formação docente para atuação no ensino básico, em escolas da rede pública, privadas. E o bacharelado visa a formação generalista de um conhecedor da estrutura da língua, do funcionamento e do uso da língua, da literatura, da cultura, que pode atuar com tradução, revisão de textos, produção textual, e caso queira seguir na carreira docente, deve fazer um mestrado ou doutorado para ser professor universitário. É importante dizer que se o aluno opta pelo bacharelado em letras, ele recebe o título de bacharel em letras e não uma titulação específica. Por exemplo, ele não recebe o título de tradutor ou um título de produtor textual ou revisor. Mas isso não o impede de se inserir no mercado nessas áreas. O mercado de trabalho para o licenciado em letras é voltado para atividades de ensino na educação básica e no ensino superior, em instituições privadas e públicas. Para o bacharel em letras é voltado para atividades de pesquisa, para atividades de produção e revisão textual, para atividades de tradução. Então, muitos dos nossos ex-alunos, por exemplo, trabalham em editoras, em agências de comunicação, trabalham como tradutores. O Instituto de Letras também oferece 11 cursos de especialização e possui duas grandes áreas no mestrado e no doutorado. A área de estudo de língua e a área de estudo de literatura. A área de estudo de língua é subdividida em língua portuguesa e linguística e a área de estudo de literatura é subdividida em diversas literaturas e em teoria da literatura e literatura comparada. São inúmeros os projetos do Instituto de Letras que têm uma atuação aberta à comunidade. O LICOM, por exemplo, oferece cursos e oficinas de língua materna e línguas estrangeiras a toda a comunidade. Então, se você quiser fazer um curso de espanhol, um curso de inglês, um curso de italiano ou de um outro idioma, é importante procurar um Instituto de Letras e se informar mais sobre as inscrições do programa LICOM. Por que a gente fala que o LICOM é um programa? Ele tem diversos projetos que os constituem. Um exemplo é o LET, que é o Línguas para a Terceira Idade. O Línguas para a Terceira Idade atua em conjunto com a UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Então, também o público da terceira idade que queira estudar com a gente, pode vir buscar informação e vai ter oportunidade de se atualizar, de conhecer mais a própria língua materna, a língua portuguesa, ou uma língua estrangeira à sua escolha. Além do LICOM ser importante para a comunidade externa, também é importante para a formação dos nossos alunos. Porque o próprio aluno de letras atua como professor no programa LICOM, sempre supervisionado por um professor da graduação. Para quem está interessado em ser aluno do Instituto de Letras, é importante saber que nós temos diversas modalidades de bolsa. E o que é a bolsa? A bolsa é um apoio financeiro para o aluno dar continuidade aos seus estudos. Existe a bolsa permanência, que foi instituída pela universidade, que é um auxílio para que o aluno consiga concluir os estudos. Mas para ganhar a bolsa permanência, há uma análise socioeconômica. E existem as bolsas que são ofertadas por meio de projetos, como bolsas de monitoria, de estágio interno complementar, bolsa de iniciação à docência, de extensão, de iniciação científica, bolsas do pró-docência. E o que são essas bolsas? A bolsa de monitoria se volta para que o aluno monitor possa auxiliar os outros alunos em relação à dificuldade de aprendizagem, recebimento de auxílio para leitura de textos, para desenvolvimento de trabalho. Esses alunos atuam, tem um percentual de cargo horário em que eles atuam, nos departamentos e setores, auxiliando na administração dos setores. A bolsa de estágio interno complementar é para o aluno atuar nos mais diversos projetos do Instituto de Letras, na área acadêmica ou até mesmo administrativa. A bolsa de iniciação à docência é para o aluno ter esse primeiro contato com o ensino. A bolsa de iniciação científica é a oportunidade que o aluno tem de se desenvolver na área de pesquisa, visando a um futuro mestrado, doutorado. E as bolsas para a docência foram instituídas recentemente. Elas são, na verdade, uma bolsa para o professor, um projeto proposto pelo professor. E esse professor orienta os alunos que também recebem uma bolsa pela orientação e pelas atividades. E as atividades geralmente articulam ensino, pesquisa e extensão. Geralmente são atividades em que há uma inserção da universidade nas escolas, uma atividade de campo. E assim os alunos conseguem se desenvolver, tanto na área de pesquisa quanto na área de ensino. Se você é interessado no funcionamento, na estrutura das línguas, se você é interessado em literatura, se você é interessado em produção textual, comunicação, se você tem interesse por história, por cultura, por questões sociais, por questões cognitivas, ou seja, questões da mente, você é um potencial candidato a cursar letras. E aí você deve estar se perguntando, mas será que eu preciso saber uma língua estrangeira para entrar para o curso de letras? Não necessariamente. Nós temos nove habilitações de bacharelado e licenciatura, normalmente constituídas do estudo de língua portuguesa e uma língua estrangeira. E para que você faça oito dessas habilitações, você não precisa entrar com fluência na língua estrangeira, exceto para o curso de letras inglês e literaturas de língua inglesa, em que você deve ter um grau de proficiência já antes do ingresso vestibular. Geralmente, os nossos alunos chegam ao instituto com a expectativa de estudar aquilo que eles estudavam na escola, estudar gramática da língua portuguesa, estudar literatura brasileira, mas o nosso currículo é muito extenso. Então, o aluno vai sim estudar a língua portuguesa, o uso, o funcionamento da língua, vai estudar literatura brasileira, mas também outras literaturas, como a literatura portuguesa, literaturas dos mais diversos idiomas, a depender de qual ele escolha, então, literatura alemã, literatura francesa, literatura espanhola, a depender da habilitação escolhida, vai estudar teoria da literatura, linguística, disciplinas de cultura, além disso, ainda tem múltiplas disciplinas eletivas, por exemplo, disciplinas voltadas para o ensino de português como língua não materna, disciplinas de libras, disciplinas voltadas para a docência, Então, é um curso realmente muito amplo e que atende a vários interesses. Como ex-aluna do Instituto de Letras e atual professora do Instituto de Letras, o que eu tenho a dizer a você que está interessado em cursar letras na UERJ, no campus Maracanã, é que esse instituto é muito acolhedor e te proporciona uma formação reflexiva e crítica que pode abrir muitas portas. Então, a gente espera que vocês procurem mais, saber sobre tudo que o Instituto oferece, que não dá para dizer em poucos minutos. E se você quiser saber mais, por favor, consulte o nosso site, que está aqui embaixo, ou pode entrar em contato conosco pelo telefone e procurar as nossas secretarias. Então, tomara que vocês venham estudar letras na UERJ. E aí E aí E aí E aí E aí